FLEX NELES Tem que fazer isso aqui Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Camarão Slim Aí, ó Gostou do camarão Slim É Pode ir embora É galo É galo É galo É galo Anota a gente que é galo Galo sim Pior que é Caramba Não enganou Aí pessoal Soltar o galão Aí ó Opa Desvira Olha lá Foi embora de lado Aposto Olha lá Foi Agora foi Atiriza aí Atiriza aí Tchau 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 Tchau